Música Diretamente dos estúdios da noite com ele, que esquece de dar descarga Danilo Gentili, agora é tarde Depois de 300 programas, começa outro Agora é Tarde pela Band, pela Band News FM Música Roger até cortou o cabelo pro programa, não foi? Foi Eu gravei no celular, amanhã vocês vão ver como o Roger é mão de vaca na hora de cortar o cabelo Parece que ele não esperava, eu entendi no camarim Não, ao contrário, é que eu gosto de dar uma qualidade o máximo que eu puder conseguir Vamos começar a semana bem, porque hoje tem Lobão no Agora é Tarde Música O Lobão foi um dos primeiros convidados do programa, quando o programa estava começando E é uma honra tê-lo aqui hoje no programa especial 300 Música Música Mansfield especial de 300 Música 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 Acho que o Marcelo se pôr um pouco pro programa 300 Música 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 300 programa, não 300 esparta Música 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 Nutricionistas criaram um cereal matinal que ajuda a melhorar o desempenho na cama. Verdade? Nossa, já? Vocês são tão jovens, já tão felizes com a notícia? Esse cereal é indicado para as mulheres que têm carência de ferro. Tem a propaganda do cereal aí? E aí, desperta um jegue em você. E em você também. Marcelo, você compraria esse cereal? This is an action! E em você também. Uma associação de combate ao câncer de próstata criou um mascote inusitado. O nome dele é Senhor Testículo. Juro por tudo, olha. Isso é verdade! Eu não sei vocês, eu achei esse mascote meio escroto. O mascote foi feito para ajudar a população tirando dúvidas. Ou seja, pelo jeito ele tem nesse testículo duas bolas de cristal. Mano... Eu não estava lá, mas eu acho que colocar essa fantasia deve ser um saco. Ô, galera, olha. Isso para mim não é novidade. Vocês... Coloca a foto do mascote da campanha. Olha isso. Mano... Olha, isso para mim não é novidade. Porque na minha época já existia um boneco com cara de testículo, que era esse aqui. Ele só tinha menos pelo. Ele só... Já fazia a barba. Era a única diferença. Já já tem nobão, Murilo Couto, Léo Lins, na Fórmula Indy e agora tem o Passou na... E aí E aí Persona ou greve, não é um homem que o Senhor enfrenta a messenger. Mas você deve ter feito o mesmo. Isso é espada. Isso é espada. Isso é espada. E aí 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 Cê sabe que o Luan Santana tem o meteoro da paixão, né? Bom, no melhor do Brasil, o pequenino Marcos teve o furacão do amor. Nós vamos aplicar alguma coisa no fundo de onde você está, no cenário, tá bom? Se você acertar, eu te dou um selinho. O que que tinha? Furacão, tornado. Era brincadeira. Vai, é aqui não tem casa nem carro. Ele é tido, se apagar a luz, ele beija. Apaga a luz, petelho. Vai, vai, agora, tá chegando, agora, agora. Vamos fazer mais romântico, tá? Como é que vai ficar a minha reputação agora? Ah, não se preocupa não, Marquinhos. Nada vai ser tão gay quanto o Rodrigo Faro, vestido de lente e gaga. Mas não foi o Geraldo que abriu mercado pros nanicos na TV. Foi o Chiquinho Scarta. Verdade ou mentira, Chiquinho? Você teve uma criação de escravos anões. Inventei que eu tinha uma criação de anões. Não pode ficar daqui! Então eu tinha, por exemplo, o anão com todo o remoto. Então o anão ficava do lado, forward, play, stop, caral 4. Tomei um processo, então eu tive que ir pra ONU pedir desculpa não, eu nem empregar, a garçom que na recorte tem um trabalhando até hoje. Você tem uma cueca para cada dia da semana. É mentira. Eu tenho uma cueca para cada hora do dia. Que número que é essa cueca, por favor? Número 5. Que horas são? 20 para 5. Que horrível! Que horrível! É um rapaz muito higiênico, desculpa. Eu me considero um homem charmoso. E é muito cheiroso também. Não cheirou minha cueca ainda. Ele parece meio nojento. Você me adotaria? Não, pela hora. Danilo Gentili, em segundo lugar, Marcelo Taz. Verdade ou mentira? Ele não quer você mesmo. Ele não quer você, mas eu quero, gatinha. Quero te jogar na cama, te lambuzar de catuada, ouvir a sua risadinha. Deixa pra lá. E o Danilo, hein? O cara aceitou fazer uma participação para ver se descolava uma comidinha. Mas enganar o trotajão e colocar um palmito na salada dele. Um convidado super especial. O Anderson Silva do Humor. Ele que é grandão e tem voz de mulher. Com vocês, Danilo Gentili. É isso. Homem com o maior pênis do mundo lança a música It's Too Big. E a máxima que eu poderia lançar para o meu é meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Esse tá manico aqui, ó. Você acha que agora, graças a isso, eu consigo comer uma paniquete sem pagar nada? Eu acho que não. Me falaram que o seu instrumento, na verdade, não é um violino. É uma gaita. Palavras do Léo Lins. Léo Lins. Léo Lins. Léo Lins. Chiqui Scarpa, quero dizer que eu sou um órfão. Eu aceito a adoção. Eu tô providenciando os documentos já, tá? Quero chamá-lo de papai logo. Agora, por favor, Marcelo Mêncio, de como está meu cabelo? Tá bom, Loll. Pica atrás. É um aplaudo em pé. É um aplaudo em pé o cara que vem na TV e fala um bordão e faz todo mundo rir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Posso estar enganado, mas você é o concorrente do concurso Zoga Total de Humor. Exatamente. Qual que é seu nome? Valério Leite. Valério Méti? Leite. Valério Leite. É que é leite que a gente mistura com maisênio e faz uma delícia de um mingau, né? Ah! E qual que é o seu bordão? É. Pica atrás. E aí a Globo te admite na hora. Por isso que estamos fazendo o concurso AET Zorra. Cria o seu bordão, poste no YouTube com a hashtag AET Zorra. Você pode ser o próximo grande cômico da Rede Globo de Telecomunicações Brasileira. Tá legal? Conte com a gente. Vamos agora a entrevista. O livro dele está aqui na minha mão. O livro dele mal saiu, já está esgotado. Ele já deu entrevista sobre o livro que já está dando o que falar. Vamos chamar ele aqui, Marcelo Mansfield? This is Lobão! Lobão, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por vir, por aceitar o nosso convite. Você foi um dos primeiros convidados do Agora é Tarde e agora no programa 300 está aqui. É uma alegria para a gente. Uma honra para a minha pessoa. Lobão, um manifesto do nada na terra do nunca. Para variar, já está causando, né? Quando foi lançado? Ontem? A gente teve uma noite de autógrafo lá na Travessa do Rio de Janeiro. Foi arrebentor. Foi ontem mesmo, segunda, ontem. Maravilhoso. Teve meus amigos, um monte de gente. Foi muito legal mesmo. E vendeu tudo. O último livro vendeu 150 mil cópias, né? É, é verdade. Mas ele saiu com 10 mil, né? E esse já está saindo com 40. Está saindo com 40. A primeira edição já está esgotada, você estava me falando ali atrás. É, parece que sim. Além de música, é um dos maiores vendedores de livro do Brasil também. Eu vendo muito mais livro do que música. Aí, Roger, fica a dica aí. Eu já tenho emprego, obrigado. Você deu, foi sexta-feira ou foi quinta que você deu uma entrevista na Folha, que todo mundo está comentando até agora. Para quem não leu, nessa entrevista, pelo menos a Folha diz que você diz que a Dilma é terrorista, diz que não acredita em vítimas da ditadura, chama os artistas que usam Lenrone de asquerosos, Roberto Carlos de Múmia deprimido, os racionais de braço armado do governo, Mano Brau de idiota inútil. Esqueceu alguma coisa? Não, olha, entre mortos e feridos é mais ou menos isso mesmo. Tem uma chamada assim, Lobão chama a Dilma de torturadora. Não, não chamei. E também, eu não sou nenhum imbecil, eu fiz o livro, redigi o livro com acompanhamento jurídico e sempre, de maneira nenhuma no livro, eu chego e digo, a Dilma é uma terrorista. Agora, você acha que o Brasil está vivendo um momento onde não tem tanta gente falando assim, não tem tanta oposição, não tem uma voz pública tão forte assim e qualquer pessoa que vem e fala uma coisa contra, olha que escândalo, ele está falando contra, mexeu em algo sagrado. Mas isso não é democrático, sabe? O fato de existir uma pessoa como eu, como você, como o Roger, é o que torna saudável esse pouco de democracia que a gente está vivendo. Porque o que aconteceu, na verdade, depois da entrevista da Folha, foi um surto de ejaculação precoce, de fúria. Nenhum deles leu o livro. Ninguém leu. Eu só tenho um livro ainda, porque não tenho na mão, porque está tudo esgotado. Então, faça o bom senso que se quiser, realmente, na verdade, como o livro é o manifesto, quer dizer, é o sumário das minhas ideias, nada mais recomendável do que ler o livro para depois tentar ver se realmente, por argumentações e não por xingamentos furiosos, ameaça de morte, tiro na nuca, tiro na boca, micro-onda, carne de bacon. Pô, isso é muito feio, né, rapaz? Isso é feio. Pior, se eu digo que os racionais são os braços armados, pô, aí o cara fala, falou que você é um braço armado, então vou dar um tiro nele. Vou dar um tiro para provar que ele está errado. Quer dizer, não é muito inteligente, né? Agora, é o seguinte, qualquer pessoa que vier a querer falar comigo sobre... Porque eu estudei, eu penso assim, bom, esse livro provavelmente vai me sobreviver. Eu não vou querer deixar esse livro com um manifesto de alguma tipo de estupidez da minha parte. Então, eu sei o que eu estou falando. Pelo menos eu me informei com o máximo de acuidade com tudo isso que eu estou falando. Então, tá bom, se você quer discutir, senta aqui, vamos tomar um chopp junto, parará. Esporte é saúde. Sabe, não tem nada pessoal contra ninguém. Inclusive, eu, quando eu falo, a primeira coisa que eu falo sobre o livro, ele é um manual amoroso de como se comportar com o adversário. Em todas as situações que tem aí no livro, eu sempre sou generoso ou carinhoso, ou sempre... Pô, eu tenho o último capítulo com o Oswald de Andrade, aí no final eu discordo de tudo o que ele fala, mas depois eu falo, ó, Oswald, vem cá, dá um abraço, toma uma cerveja, vou mandar pela sua cidade, que também já é um pouco minha, sabe? Eu não tenho... E outra coisa que as pessoas que não têm muita inteligência carecem é o humor. O livro é engraçado. O livro é muito engraçado. Pô, você é pra rir... Sabe, qual é essa? Mas aí você tá querendo demais. Você tá querendo que... Eu tô querendo demais. É óbvio que não. E eu também agradeço a desatenção, que eu falo assim, é subestimando os inimigos que se perdem as guerras e desde já agradeço a desatenção. Mas aí você tá querendo que os intelectuais pensem, debatam, conversem, tenham senso de humor. Isso no Brasil, pela história, você tá querendo demais, você não acha? É, eu sei que não vai rolar, mas aí é muito triste porque a gente ganha antes de qualquer coisa, porque eles se enforcam com a própria forca, com a própria corda. Você é mesmo disso, eu não sou armado e vou dar um tiro pra provar que eu parra. Pois é, aí assim, por exemplo, eu tô falando sobre mil coisas que são antes de qualquer coisa pertinente. Aí depois um cara fala assim, não, o Lobão tem problemas mentais, ele matou o pai, matou a mãe e agora... Então, assim, é muito torpe. Ou dizer que eu não sou músico, o Lobão é um ex-músico, é um ex-roqueiro, é um ex-lobão. É um ex-lobão. Isso é muito ridículo, né? Agora, se essa pessoa me ignora, ela tem todo o direito de me ignorar. Agora, se ao me ignorar, vai dizer que eu não existo, aí eu vou ficar puto. É, é. Porque eu tenho meu público, eu loto meus shows, passo o ano inteiro fazendo, inclusive, por ser filhinho de papai, não sou filhinho de papai, não. Eu trabalho e ganho meu dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganho é suado, não é fruto de lei o Anê, não. Porque é o pai do governo. Mas, geralmente, esse pessoal que mede pra você, ele segue aquela máxima, é controlando o passado pra controlar o futuro e controlando o presente pra controlar o passado. Então, os caras controlam o presente e querem tirar você da existência porque você tá incomodando. Não, e, por exemplo, aí dizem assim, o Lobão está vendido pro som gringo. Agora, eu levei lata no Rock in Rio pra botar a bateria na mangueira porque eu estou vendido pro som gringo. Exato. Então, as pessoas não têm, ah, o Lobão é racista, meu padrinho é o Tim Maia, minha madrinha é Elza Soares. E aí, ó. Pô, sabe, sou baterista da mangueira. Se eles disseram, você é. Eu nem discuto. Não, imagina só o meu histórico de luta. Eu falo assim, tá bom, você vai querer falar de mim? Então, entenda da minha história, né? Inclusive, eu tô abrindo o livro aqui e o capítulo 5 se chama exatamente, se a câmera puder mostrar aqui, o capítulo 5 tem o título O Reacionário. O Reacionário. Que é como estão chamando não só você, como eu já vi também chamarem o Roger, não é? Eu já vi muita gente em Twitter. Nós somos a dupla ternura, né, Roger? É, é os esquerdinhas falando, eles eram roqueiros, agora são reacionários. Você tá assumindo o título de reacionário? Olha, eu fico muito agradecido porque é o mesmo epíteto que deram ao Nelson Rodrigues, que é meu herói, né? Então, e outra coisa, essa intimidação dessa esquerda fajuta, de chamar de direita, de esquerda... Ó, é frouxo. É frouxo. Câmera, o intelectual de esquerda é um campeão mundial de punheta de palmolio. Concordo com você. Vi que o Messi concordou e olha que de palmolio ele entende, né? Não, e outra coisa, é, essa coisa de querer aniquilar o indivíduo através do grupo, mais um outro mote. O frouxo unido jamais será um indivíduo. Muito bem. Você aceita o título de conservador pra você? Claro, eu quero... Conservador... Agora, o cara que tá há 10 anos no poder, fazendo, conservando essa merda toda, é o quê? Revolucionário? Mais uma vez, falou tudo. Você fala aqui no livro... Tá conservando até quem tá condenado. Foi provado, tá envolvendo corrupção, tá condenado, tá conservando os caras lá. Exato, mas aí você vê que a argumentação é assim, feio, chato e burro, isso pra ser muito educado. E você não tem razão em nada e eles também são perfeitos em tudo, porque nenhuma crítica é aceita com alguma benevolência. você é maluco, você é um reacionário. E também tem uma outra coisa assim, hoje tem uma pergunta de um jornalista falando, mas você e o Roger estão agora acomodados? Eu falei assim, realmente é muito cômodo você chegar e ficar lutando contra esse bando de fascínoras, entendeu? É muito mais fácil ir pro Faustão e dizer olê, olê, olá, 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 do que ficar agora sabendo que nós, sendo artistas, sabendo que a classe artística brasileira é chique ser de esquerda, todo mundo é de esquerda, é muito fácil surfar nessa parada de ser esquerdista. O senso comum é de esquerdista. Exatamente, agora dizer que bunda de pinto não é escovinha, que essa parada não existe, é muito mais difícil, a gente tem que pelo menos reconhecer se eles acham que a gente tá errado. A gente tem muito mais coragem que eles. Oh, perfeito. Afinal, são a minoria. Agora acontece isso também, você chama muitas vezes os caras pra discussão e aí eles vão, pedem, eu vejo o Roger brigando até de madrugada no Twitter. Eu e ele. Você também. O rodo e o pano de chão. É aquela hora confortável que a gente fica brigando no Twitter. É o ex-Loban e o ex-Roger ficam brigando no Twitter. Eu usei os ex-ex. E aí eles, vocês são preconceituosos, vocês são racistas, vocês ficam com preconceito com aparência física. Outro dia eu vi o Roger brigando com alguém no Twitter. Acho que era o Zé de Abreu. E aí o argumento final do Zé de Abreu era, porque eu viajei do Roger, o Pinto é pequeno, ele não merece falar de política. Parabéns, que puta argumento. Não foi isso? Não foi isso? É o Pereio, é. Que não era o Pereio, era um clone do Pereio, enfim. Até porque o Zé de Abreu viu o Pinto e gostou. O Zé de Abreu também, eu tive um encontro desses meio beligerantes com ele, aí eu dei um bloco nele, porque ele é muito baixo astral. E aí ele chegou assim, querendo me incriminar muito, né? Mas eu já viajei com o Lobão, ele ficou bêbado, vomitou o avião todo. Eu deveria ter vomitado mais. O que eu não entendo no discursinho é assim, que eu sou esquerda, o PIG, o PIG, que a Globo é contra a esquerda, é contra o Lula, é contra a Revolução, mas ganha dinheiro do PIG pra fazer novela que ali é na massa. Outra coisa também, só pra dar uma eniavada, uma coisa também que é super assim, pô, ninguém é a favor do direito humano, não sei o que, fala assim, seu branquela, playboy, classe média. Eu sou classe média, é algum downgrade? O que eu tenho que dizer? Eu tenho que me esculachar mais pra poder ser relevado no país? Então todo mundo tem que ser pobre pra ser gente filha. Ou tenho que ser filho do Lula. Vamos pegar o contrário, porque o pobre que quer pobre, como diria o Joãozinho 30, quer luxo, quer ficar rico, não quer ficar todo mundo nivelado por baixo, não. Só esses intelectuais de punheta mole aí. O nego não jogava na loteria toda semana, né? Pelo menos. Você disse durante a entrevista aí que hoje é mais difícil você escrever um livro, você fazer uma declaração de oposição ao governo Lula do que gritar é Lula, é Lula, coisa que você já fez na própria Rede Globo. A gente vai ver o vídeo, não sei se você sabe, você até cita no livro sobre esse vídeo. A gente procurou na internet o vídeo que você foi no postão, sumiu, não está mais na internet. Estava todo mundo falando isso, ainda atribuindo que eu tivesse com vergonha, eu acho o máximo defeito aquilo. E com aquela mesma disposição que eu estou atacando Lula, estou com essa mesma disposição agora, atacando, defendendo Lula, agora estou na mesma disposição, atacando porque eu tenho carradas de razão. Eu estava lá dentro do PT. Você botou fêmea. Eu estava fazendo churrasco com o Steads do MST. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho carradas de razão para achar que o governo, o Lula, que ainda não deu o seu... Cadê a explicação sobre o Rosegate do Lula? Quantos dias, quantos meses que ele está aí enrolando nessa vaselina, um escândalo, e aí você todo mundo... Se você vai falar o quê? Pô, mas não falam no Lula, por quê? É imexível? Ele é um cidadão como todos nós, a gente exige essa satisfação. Ele, sim, é um ex-presidente. Não é? Ele é um ex-alguma coisa. Alguma coisa. Ou não, né? Procuramos o vídeo. Não acharam? Não achamos, porque não achamos em lugar algum, foi expurgado da internet, mas, ano retrasado, quando você esteve aqui, acho que foi no terceiro programa do Agora é Tarde, o vídeo ainda estava na internet, a gente colocou, guardamos o momento que você estava no programa e vamos mostrar, porque, pra quem não sabe, pra quem não viu, pra quem quer ver, cadê? Maravilha. É você vendo. E é o momento seu que eu guardo até hoje, porque quando você falou aquilo, eu estava falando, isso, isso é rock'n'roll, que foi você no Faustão em 89. Tentado, né? A qualidade do vídeo está ótima. E era no dia da eleição, né? Era no dia da eleição, foi no dia da eleição. Foi o de short, olha lá. Sim, o de short. Isso, aí, é isso. Foi aí, esse vídeo não está mais na internet. O vídeo não está mais na internet, mas quem quiser ver, pode procurar o Lobão no Agora é Tarde, que nas duas entrevistas você vai encontrar um pedacinho. Como você acha que estaria o Brasil hoje, se o pessoal tivesse te ouvido em 89 e tivesse elegido o Lula? Você acha que estaria muito diferente do que está? Eu não sei, porque a gente vai... Olha, eu sempre, eu não entendia nada de política, eu era uma anta. Eu tenho no capítulo que quando eu cheguei, estava fugido, morando nos Estados Unidos dos nove meses, cheguei de Los Angeles em 89. E tem esse capítulo interessante. Aí eu cheguei, pô, estava na eleição, 89. Aí tinha um Roberto Freire, que eu não sabia quem era, pensava que era outra pessoa. Aí o cara falou, você vai votar em quem? Eu pensei que era um psiquiatra libertário, que tinha um tapa-olho, que escreveu um livro Sem Tesão, Não Há Solução. Aí a pessoa perguntou, a repórter, você vai votar em quem? Eu falei assim, pô, mas o Roberto Freire? Eu vou votar no Roberto Freire. Aí ela falou, então vamos promover um encontro com o Roberto Freire. Aí quando eu cheguei lá, era outro Roberto Freire. Você fez o quê? Aí ele era um cara legal, eu achei um cara legal, eu fiquei, viajava com o cara, assuntos aleatórios, era comigo mesmo. E depois ele perdeu a eleição, eu fui apoiar o Lula, por causa do Collor, porque eu acredito que, eu acreditava assim, o Lula tem que estar um momento, eu não era aficionado pelo PT, nunca fui, mas eu pensava que historicamente ele tinha que ter uma oportunidade. Fora o fato de que o Collor era uma péssima escolha, tanto é que são aliados hoje, né? Exato, pô, mas muito, muito. Mas ele também era uma figura tarada, né? Todo mundo é aliado, Collor, Sarney, Pedro. Collor, Sarney, Renan Calheiros, tá todo mundo junto. Tá todo junto, tudo junto. Baluf, todo mundo que a gente detestava, fez música contra, tá todo mundo numa quadrilha lá, todo mundo. Não sei se você viu, a gente tem um vídeo aqui exclusivo do Lula te elogiando. Ah, essa eu quero ver. Cadê? E eu quero dizer, Lobão, que você foi uma grata surpresa. Pelo alto grau de companheirismo, sem abrir mão das convicções, sabe? O Lobão é um homem de fino trato, que gosta de bons vinhos, embora nunca tenha pagado um almoço e um jantar. Tá devendo. Bom, é... Você lembrava disso? Realmente. Bom, pelo menos ele tem bom gosto, né? Sabe elogiar o adversário, é muito democrático. Só pra quem não entendeu, na verdade o Lula está falando do ex-ministro Edson Lobão. Ex-ministro? É, é, a gente fez uma montagem, saiu. Ou é ministro ainda? Ninguém me falou, não, é o ministro da Armina e da R. Energia. Não, saiu, o ministro do apagão, cara. É? Tá aí, então. Não foi apagado, não. Tem um episódio, você foi bem próximo do PT, e tem um episódio aqui no livro que conta, quando você estava fazendo campanha, foi em 92, e você estava cantando uma música do... Porque todo mundo era color naquela época. E aí eu escrevi uma música com o meu amigo Tavinho Paz, que era o presidente maldicinho, e que a gente era premonitório, assim, ó, aí o jet ski, o presidente sai de moto no mechão monumental, o presidente anda milfo, aí teve assim, já foi marca de cigarro, de conhaque, de cachaça, o presidente é a maior palha, ainda vai virar fumaça, aí, aí o jet ski, aí o seguinte, vamos agora elaborar a cena, estamos no Ayangabaú, 350 mil pessoas e o grupo Oludum está lá, e está lá o Eduardo, uma doce figura, diga-se de passagem, Eduardo Suplicy. Claro. Aí ele está lá, candidato à prefeitura, está entendendo? Aí está lá, tem aqueles marqueteiros, todo mundo, pá, 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 lá, aí eu chego de violão, eu falei assim, vou tocar o presidente Mauricinho, porque ele estava, o Collor estava no poder, e vou aproveitar o batuque do Oludum, aí me reuni com o Oludum, eu falei assim, ó, toca reto, truque, 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 tá bom, a gente deu aquela ensaiada de leve, pô, aquelas coisas típicas do Suplicy, tadinho, aí ele ficou assim ao canto, palco enorme, enorme palco, e eu comecei, tá que sangue, truque, 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 o presidente, etc, e tal, barará, barará, tá lá o Suplicy sentadinho, batendo o pezinho, animado, aí há um clamor, papalar, né, as pessoas, pô, começaram a dançar música, aí talvez o marqueteiro de plantão chegou, sussurrou alguma coisa no ouvido do Suplicy, eu vou fazer a mímica para você, aí eu estou lá cantando, aí eu já disse que, aí tem uma parte da música, babaca, aí daqui a pouco eu vejo, eu estou tocando, daqui a pouco eu vejo aqui no meu campo visual, o Eduardo Suplicy se encaminhando do meu lado, eu devia estar agradando horrores, babaca, sai daí, seu babaca, ele achou que era pra eles, pô, tadinho, pô, acabou a eleição ali, ele falou, um dos pontos de partida aqui do livro, Lobão, é que você fala muito sobre o acontecimento da Semana da Arte Moderna de 22, por quê? Ah, é, esse é o link, né, esse é o link. É, é praticamente ponto de partida aqui. Porque é uma coisa da sacralização das coisas, então você não tem oposição. Faz 90 anos que saiu, eu acredito, eu acabei lendo muito o Oswald, por mais que eu discorde, ele é uma pessoa brilhante, eu fiquei com carinho, realmente, amor pelo Oswald, e eu tenho certeza que se o Mário, o Oswald, ou qualquer um deles estivessem aqui, estaria do meu lado, evidente, porque eles transformaram uma coisa que era uma ruptura com a cultura, a boa cultura brasileira, para fazer uma ruptura, sem o academicismo, etc e tal. O que aconteceu é que eles transformaram esse não-academicismo em um outro academicismo, em que todos os outros movimentos que vieram depois são baseados nos mesmos conceitos, que o concretismo, o cinema novo, a Tropicália, a Bossa Nova, a MPB, tudo de uma forma ou de outra está ligado com isso. Agora, o que eu acho que é nefasto para todos nós é acreditar num Papai Noel horroroso, tipo assim, que ter preguiça é bacana, que ser precário é legal, de que ser balando na agulha, aquele que quer dar uma espetada e leva no buraco, é uma coisa muito esperta, você está entendendo? A antropofagia, eu acho que se tivesse um estudo psicanalítico sobre esse assunto, seria algo, pô, é uma pura inveja criativa, você vai, a mimese, você imitar, todo mundo, imita todo mundo e não precisa comer ninguém, sabe? Agora você não precisa querer dar uma de malandro e, olha, vou comer porque eu vou comer a sua cultura. Isso é uma coisa que existe desde o paleolítico, você está entendendo? Isso é uma malandragem inócua. E o pior não é o fato deles, o pior é intelectuais de todas as outras gerações sacralizarem isso e aí de quem falar sobre isso, porque aí as pessoas ficam iradas. Exatamente. Então, procurei logo na fonte, peguei o Manifesto Antropófago do Oswald, invadi, transformei numa carta aberta e, estrofe por estrofe, parágrafo por parágrafo, eu replico, dizendo, olha, não concordo, tupi ou não tupi, that's, unfortunately, it's not, has nothing to do with the question, e etc, etc. Eu não entendi, porra, né? Eu não entendo inglês. Mas é, mas é, mas é, mas é, mas é o manifesto do, hoje eu já falo no tupi ou não tupi, é um Shakespeare de Pinacho Chanel. Um dos capítulos do livro, você dedica também pra dizer, tô vendo aqui, por que o rock continua dando errado? Por que que o rock continua dando errado? Quando eu li isso aqui, eu falei, a próxima imagem vai ser uma foto do Traja Rigor, mas não é, você realmente, você explica por que que não, por que você acha? Por todos os motivos que eu acho das outras, assim, uma falta de fibra, de determinação, de união. O rock no Brasil, né, porque que no Brasil o negócio... Sabe, é, a gente não tem um segmento, o rock virou um segmento virtual, a gente não tem lugares pra tocar, a gente não tem revistas especializadas com jornalistas que tem um nível mínimo, por exemplo, você vê, ó, uma revista muito importante, eu lancei um disco agora, o livro do Sexy Brutal, e aí o cara começa assim com a crítica, isso aqui nós, eu acho foi na Billboard, olha só, eu regravei Ovelha Negra, o Carline falou, pô, Romeu, ele fez o solo, etc e tal, e ele disse assim, pô, você é Ovelha Negra da música popular brasileira? Então eu peguei essa música pra mim, como eu, a Ovelha Negra, e fui interpretar, e tem, aí o cara, olha, pra onde que a gente, a gente tem que descer muito nível pra poder falar, ó, não é assim, assim. Mas o Lobão comete um deslize com a Ovelha Negra, que ele troca a palavra filha por filho. Quando eu falo, foi, foi. Quando o meu pai me disse, filho, eu sou filho, não sou filho. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo a parada? É muito tosca, cara. É muito difícil. É muito tosco, sabe? Como também teve uma outra revista de grande, grande prestígio, eu tava fazendo um show sensacional, etc e tal, e de repente, o cara falando, o Lobão estava cantando, mas deve ter tido uma crise de autoconfiança, parou de tocar as suas músicas e começou, e tirou da manga Vida Louca Vida do Cazuza. Eu falei assim, cara, mas a Vida Louca Vida é minha, é minha. Mas o cara falou. Você tá entendendo, mas é uma revista muito especializada, rapaz. Não é, mas tu, o cara é especialista, você não é, ele sabe. Mas aí, o cara não sabia que Vida Louca Vida não é do Cazuza, o Cazuza interpretou que a música é minha, pô, vai tomar banho, né? Mas o cara é um especialista, ele sabe mais que você, é do Cazuza e acabou. E aí tem o episódio do Lula Paluza também, que eu falo como é que aconteceu, como é que as pessoas tiraram da reta os músicos, ah, o Lobão é maluco, sabe, como foi todo o episódio, e outros tantos que são tão corriqueiros, que o Roger também se conhece, como a gente foi, pô, fazer rock e ser bunda mole não dá, né, cara? Não dá. Por isso que a gente continua errando, né? Bom, tá aí o Roger que bateu no Peter Gabriel, não é isso, Roger? Eu conto esse episódio, que ele tocando lá, ganhando todo mundo, 30 hits, um atrás do outro, com um palco de 5 metros quadrados, tá entendendo? Ninguém falou, pô, o cara ganhou o festival, agora, isso foi no outro, né? E ainda, pô, a gente vindo os caras tirando, sabe? E a imprensa não fala nada. Você tava lá na treta, lá? Eu tava vendo. Assim como o cara lá, aquele Perry Farrell... Você tava torcendo pro Peter Gabriel ou pro Roger? Ah, imagino, né, cara? Nem só porque o Roger é meu amigo, porque toda vez que um brasileiro tá tocando, ele tá defendendo a nossa cara, né, cara? Vamos só pra gente encerrar, a gente brincar de treta ou não treta? Treta ou não treta? A gente chama uma imagem aqui e você disse, ó, o que que você acha dessa figura? Vamos lá, primeira imagem... Preta Gil! Pô, que legal, né? Treta ou não treta? Tranquilo? Trepa ou não treta? Não, trepa... Não. Eu já saberia a resposta, trepa ou não trepa. Não, imagina, obrigado. Treta ou não treta com a próxima... Che Guevara, o que que você acha do digníssimo Che Guevara? Um fascínara, um cafajeste, esse senhor é um racista, homofóbico, genocida, psicopata, e aí tem gente que querendo direitos humanos, ao vivo os direitos humanos com a camiseta desse psicopata. Agora, pra você ver que esse cara é um psicopata, não basta você ter um QI maior do que amarrar o seu sapato, não. É só você entrar na internet, tem ele mesmo dizendo atrocidades, fuzilo, fuzilo, sim, como tem contemporâneos deles, tem documentos, tem a farta documentação, só não quer porque realmente levou uma salvação cerebral ou é muito burro mesmo. Não basta, você não precisa ser um cientista político, basta você ser alfabetizado ou não ser surdo. Exatamente. É que ele tá lá falando e tá escrito. Exatamente. Próximo... Quem é essa pessoa? Eu não sei lá, é Paulo Alavine. Paulo Alavine. Paulo Alavine. Adalê Rouanet. Ah, tá. Tá. Próximo... Marcelo Camelo. Putz, cara, pô, eu falei, eu encontrei outro dia o Camelo no Jobi, lá no Rio, falei, porra, cara, tu tá querendo dar uma de Maria Bethânia, rapaz? Porra, qual é, rapaz? O cara era um puta... Ele era um talentoso, o Camelo. É, eu fiz a primeira resenha dos Los Hermanos, eu é que fiz, eu vi, a banda chegava nas apresentações e assim, nós somos os Los Hermanos, somos uma banda de hardcore, bé! Aí, de repente, deu aquela síndrome de intelectualidade USP na cabeça do cara. E ferrou. E aí o cara veio, papoeira, 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 papoeira. Agora é o seguinte, Lopão, eu vou te fazer um pedido, a próxima imagem vai vir aqui. Tá boa essa foto, hein? Tá, tá boa, né? Eu vou te fazer um pedido, vai vir uma próxima figura aqui, e eu sei que se você arrumar uma polêmica com essa figura, agora é tarde, amanhã, é capa de todos os jornais no mundo, tá? Então, cruzem os dedos. O que você tem pra meter o pau nessa pessoa? Madre Teresa de Calcutá. Tô brincando, não precisa. Muito obrigado por vir, Lopão, foi um prazer ter você. Foi um prazer. Agora é tarde, volta já! Estamos de volta e é uma honra passar 300 programas ao lado de Léo Lins. E aí! E aí! 300 programas que estamos juntos, viu? 300 programas juntos. Eu sou da época que você não tinha implante. É verdade, eu da época que você tinha só um queixo. Olha só. Queria aproveitar essa festa, esses 300 programas, porque vocês, pessoal, todo mundo aqui é de São Paulo, e vocês sempre comentam dos times grandes aqui de São Paulo. São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol. Mas lá no Rio de Janeiro, Botafogo, campeão estadual. Isso aí, fogão. Estrela Solitária agora é rumo ao Brasil, Sul-América e mundo. É isso aí. Vou deixar aqui. Bom, eu não ia tocar nada, já que você tocou no assunto. Roger, tá feliz com o jogo de domingo? Eu tava vendo a Fórmula Indy no domingo. Ah, você não acompanha o futebol? Não, não. Só lembrando aí que... Não interessa muito. Tá legal. Se quiser, eu posso lembrar que o Corinthians não assalou. Eles estavam no São Paulo, não é? Aliás, por falar na Fórmula Indy, tem um amigo nosso que tá muito carente. Quem é ele? O Banguela. O Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela. Isso, exatamente. Aí eu e o Murilo, levamos ele pra curtir lá a Fórmula Indy. Vamos ver então. Jacaré Banguela, carentinho na Fórmula Indy. O que que vai dar? Bom, essas são as únicas imagens que você vai ver da corrida, porque a gente não veio gravar isso. Banguela, é o seguinte, tu vai ter que ter coragem, tu vai chegar nos caras e vai tentar pegar eles, certo? Tu vai tentar pegar esses caras. Vai ter o governador, vai ter os caras importantes. Tá bom, mas assim, se os caras quiserem me pegar... Não, não, é tranquilo, tu não precisa. Ah, tá. Mas se eu quiser. Vai, Banguela, chega no governador e passa uma cantada nele. Posso tirar uma foto de você? Fotinha. Tem que eu tire? Não, eu tô tirando e invertindo aqui. Muito obrigado. Ele é um tesão, fala que ele é um tesão. Com toda a sociedade, a gente tem um movimento político, mas tem que ser um roteiro do senhor. Obrigado. Obrigado. Um grande tesão. Obrigado pela confiança. É assim mesmo? É assim mesmo. Obrigado. É bem bonito. Obrigado. Sai, Banguela, sai daí que o governador ficou assim, ó. Chega, pede pra tirar uma foto, aí quando tu abraçar ele já fala, Pô, tu continua forte, Denilson. Dá uma papada, pega no peito dele e fala, pô. Opa, desculpa, pode tirar a foto com você aí, velho. Tá forte aí, velho. Tá todo durinho assim, é? Tá todo durinho assim mesmo? O remédio é foda. Mas você é todo durinho assim, teve? É o remédio? Remédio. O pessoal conhece ele como Viagra, mas é tipo azulzinho. Fala assim, eu sei que tu entra com bola em tudo, não quer entrar aqui, não? Tô ligado que você é o tipo do cara que entra com bola em tudo. Quem? Você? Ah, eu já fui, já fui de tsunami, agora eu não sou mais não. Denilson, ninguém precisa saber, é tipo vampeta. Vambora, tipo, ninguém precisa saber de nada, é tipo vampeta. Você pega negrão? Não, pô, pego. Pega negrão? Vambora. Acho que combina tua pele morena, tua camisa rosa e minha cueca vermelha. Eu acho que vai combinar tua pele morena, tua camisa rosa e minha cueca vermelha. Aí, ele tá de cueca vermelha, o maluco, pai. Aqui só sai, pai, que não entra nada não, tio. Não, como não, vamos nessa? Ah, que aí, que aí, que que é, Denilson? Embaçada que é de tsunami, irmão. É, o cara dando o bote em mim aqui, eu falei, ô, irmão, que conversa é essa aí, tio? Aí, aí, ó. Mesquita, tudo bom? Beleza? Eu posso tirar foto com você, a pedida? Ó, pedida, agora eu não. Isso aí é só fachada. Eu tô ligado que essa tua coisa de macho é só fachada. Só na boa, certinho, passivo, qual que é a tua onda? Beijo no pescoço dele, pescoço, pescoço. Pacotão, hein, Mesquita? Hein? Hein? Tá cheiroso, tá cheiroso. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi cheiroso? Que perfume que é esse teu aí? Fala pra ele, tenta adivinhar meu perfume. Mas não sei, você trabalha lá. Não, não, me contrataram aqui, me chamaram as meninas, chamaram os caras também. Mas aí, você quer fazer, pode ser que fazer? Não, não, só queria ver qual que é a tua e tal. Não sei se você vai, até que hora que você vai ficar aqui e tal. Você tá me encantando, no meio da festa, para. Tá puta. Não, você já tem peitinho, já é bom, né? É, muito bem. Vai, 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 vai. Fala pra ele tocar no seu peito. Não, não sou viado, mas já tem que ir com a papelagem. Tá bom. Só começar lá. Pode apertar meu peito? Não, não sei. Não, não sei. Tá na boa. Tá perdido, não? Tô, tô. Obrigado. Ó, tá na minha esquita, ó, tá na minha esquita. Que approach bonito. Filho da p***, escroto, porra. Eu podia ter caído. Caraca, bicho, eu podia ter caído. Olha, ele me deu um beijo no pescoço, que viado é esse? Aê, Otávio. Não sou de força pra você apertar as tetas dele, hein, Otávio. Mas, pra mim, é imbatível. Alckmin, você é um tesão. Obrigado pela confiança. Banguela tá aí, não tá? Tá aí, vou chamar. Entra aí, Banguela, cadê? Cadê ele? Ah, ele veio. Cadê ele? Não, vamos nessa, vamos nessa. Só nós agora? Só eu e você. This is hetero! Vem cá atrás. Banguela, que tipo de cantada você passaria no Menso de pra seduzi-lo? Ah, com essa roupinha aqui tá parecendo uma tia minha que vai direto na micareta. This is open! Cara, mas também é impossível resistir esse cidadão. Obrigado pela participação. Que isso, obrigado. Esse é o Jacaré Banguela, qual que é o seu blog? Meu blog é o jacarebanguela. .com.br Exatamente. Ah, eu só quero avisar uma coisinha. Essa quinta-feira eu vou estar em Vitória, no Espírito Santo, fazendo shows com Raikio Ferreira. Ah, é? Isso é ótimo. Cara, Raikio Ferreira vai lotar. Todo mundo tá doido pra mim. Ah, mas esse cara é um sucesso lá em Vitória. O Murilo Couto não tá aqui. Cadê ele? Ah, não sei. Deve estar em casa fazendo a comida, né? Quebrou a perna. Quebrou a perna. Porque o Banguela mora com ele, né? É, exato. Deve estar em casa lavando cueca. Isso, isso, quem? Eu? Eu? Agora é tarde e volta. Já, já com uma surpresa. Não sai daí. Eu queria ter um cabelo igual o seu, Ju. Eu sei. Hum, pica atrás. Não! Ele tá aqui de novo e falou outro bordão. Vamos agradecer a Pladega, por favor? Vamos lá, obrigado a todo o pessoal que veio aí. A Yadj de Osasco. O Colégio Marconi de Guarulhos. O Prepara Curso de Diadema. E a galera de Vila Natal. E vocês ficam agora? Agora eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanha o nosso programa. E não é só no Brasil, não. Eu queria agradecer também o pessoal dos Estados Unidos, Angola, Moçambique e Paraguai. Que está vendo agora, eu encoxando a Juliana. Tá? Muito obrigado. Tem um recadinho do Lobão, não tem, Marcelo? Tem! This is his email. Lobão.com.br é o site pra você ver a agenda dele. E as datas dos shows, dos lançamentos dos livros. E de tudo que você possa imaginar. www.lobão.com.br Muito obrigado por 300 programas com a gente. Voltamos amanhã com 301. 1, 2, 3! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto